Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera Menina, você tá muito gata, loira Ai, gostou, fiz ontem Vamos lá, galerinha Eu pedi pra vocês aí, mandarem no Twitter Que eu e a Natália vamos fazer a tag Pelo menos Vamos falar de política, né? Eles ganham a política Vamos lá, eu pedi pra vocês então Vocês mandaram no Twitter a tag pra gente falar pelo menos Vou começar com a do Diego Conheci uma pessoa no Tinder E marquei de encontrar na balada Quando me deparo com a pessoa Ele era totalmente diferente Pelo menos, você podia beber E ele podia ficar mais parecido com a bola Meio Pessoa, você vai exatamente Pelo menos também, tava na balada Não tava em casa, imagina que desespero Você marca na tua casa Você tava na balada Você dá uma desculpa A pessoa fala que gosta de fazer a 3 E eu chamo outra pessoa Que aí nunca Galerinha, eu amei esse da Adawiene Uma vez briguei com o meu ex E enchi a cara no churrasco Que ele tava pra fazer de bonito Só que fiquei presa no banheiro Tiveram que acompanhar a porta do banheiro Pra me tirar de lá E o ex ainda disse Pra que fazer isso? Meu amor Pelo menos, você chamou a atenção Não só do ex Como do churrasco inteiro Pelo menos, você tava no banheiro Já, já podia fazer o que você quisesse lá Exatamente Imagina que desespero Imagina, você tá preso no quarto E aí no banheiro Se passasse ainda despercebido O teu ex nem viu que você tava lá Mas, pelo menos, ele ficou lá Pelo menos, ele falou com você no final Exatamente A Corda Mon Amour mandou O crush é hétero Pelo menos Ela tem um crush Pelo menos, ela tem um crush Pelo menos, ela gostou, né? Amou Exatamente Pelo menos, ela tem um crush Pelo menos, ela tem um crush Isso é verdade Isso tem com quem ficar pensando Gastar seu tempo É Ó, o que a Ana falou O crush não me corresponde E passa o dia inteiro jogando Pelo menos, ele tem bom gosto Porque eu também adoro jogar Pode ser Óbvio Pelo menos, ele tá jogando, né? Amiga, pelo menos, ele não tá com outra Pelo menos Imagina se você soubesse Que ele não te responde Porque ele tá com outra Que desespero É, pelo menos, ele tá sozinho jogando Pelo menos, ele não tá no cassino Exatamente Vamos mandar mais Playstation pro ex Pro ex, não pro crush A Aninha mandou assim Minha amiga ficou com o menino Que eu gostava Sendo que ela disse Que eu nunca ficaria com ele Pelo menos, ela descobriu É Tipo assim, vamos por você Falou que nunca ia ficar Com o meu namorado E eu descobri que você tá ficando Com o meu amigo Ah, pelo menos você já se livrou Dos dois de uma vez só Melhor coisa do mundo Maravilhosa Tchau, fica com ela A Giovana mandou Uma vez tava na praia E um rapaz na colônia de férias Veio tocar pra mim Eu peidei Fingi que era minha mãe E aí ele saiu Ela fingiu que foi a mãe Que peidou? É Cara, pelo menos Tua mãe tava lá Pra você pegar a culpa em alguém Imagina que desespero Se não tivesse Pelo menos O intestino tá funcionando, né? Tá tudo certo Exatamente Tá viva Amiga, é normal peidar Todo mundo já peidou É, todo mundo peida ainda Exatamente E aposta que naquela colônia também Ele tá não peidando É Aposta que ele tá não peidando Em algum momento na colônia A Ana Landin mandou assim Já marquei de ver o boy Umas três vezes E ele sempre me dá desculpas Amor Pelo menos ele te avisa Imagina se ele te deixasse Plantada esperando Pelo menos ele dá uma desculpa Claro Não é? Imagina se ele não falasse nada E fala assim Não quero te ver que você é feia Não, nem fala Pelo menos ele não tá dizendo Que você é feia Exatamente Olha o que a Bárbara mandou Levei um fora do boy Porque ele quis ficar com outra Pelo menos não foi outro Você sabe que ele é hétero E ainda tem chance De você ficar, Bárbara Pelo menos Se já não tava grávida Imagina Mas ela ter dado Antes de ficar com ele Ela não ficou, né? Ela não ficou ainda Não Pelo menos ela já se livrou Desse taxa Ela já não tava grávida De outro É Galerinha Antes da última Pelo menos Cutuca Comenta Compartilha A gente faz isso aqui Com muito amor e carinho Pra vocês Então deixa o teu like aí agora A última A Amanda Fikene Que mandou Uma vez eu fiz xixi Em uma aranha carangueja Ela simplesmente apareceu No meu vaso E depois disso Eu fiquei com trauma Pelo menos a aranha Não pôs na aranha dela Porque você tava no vaso Amor Pelo menos a aranha não subiu Exatamente Imagina Não tinha ficar com duas aranhas Mas é Já pensou? Imagina Serificada Horrível Uma aranha Uma aranha dela Aranha Amor Não sei o que aconteceria Cobra é melhor, né? Não sei o que aconteceria Hahahaha Hahahaha Hahahaha